Tá, estamos aqui com Como ele entrou para a França Eu achei que ia jogar o PVP com o Kudinger Infelizmente Sempre andou com os caras da PJL Sempre ali, tipo, com o IPzinho Como que foi que você foi para a França, mano? Mano, eu vou contar a história de como eu entrei para a França Isso, como você... Tipo assim, eu estava jogando na época no Bahamas Com os moleques, que a gente ia pegar a facção lá Aí o Cadelo, o Veronese, com os moleques da PJL mesmo Que foi com quem eu sempre joguei Ali, a maioria sempre E aí aconteceu que, mano, eu estava assistindo a live do Brasil um dia E aí eu vi que ele ia, tipo, ele estava entrando no AVG PVP com o Coringa, tá ligado? Aí eu falei, caralho, o Brasil está estourado Aí eu mandei mensagem para ele, falei, caraca, está estourado, hein? Aí ele, quer vir, Birão? Aí eu, lógico, tá ligado? Só que eu não sabia, nem que, tipo, ele estava... Nem que ia ser um teste, nem nada Olha que sete tela Eu achei que, tipo, eu só ia jogar ali um X-Família com o Coringa Eu achei que só ia jogar um PVP com ele Aí, beleza Aí a gente entrou no servidor, começaram a tirar time E eu não entendendo nada Eu falei, mano, por que esses caras estão tirando time? Por que 2v2? Aí fui lá, joguei, pá Aí depois eu comecei a ver, tá ligado? Depois que eu fui jogando eu comecei a ver Que... Tanto é que o primeiro eu joguei, tipo, nada a ver Aí joguei de novo E aí, beleza Eu já anotou meu nome lá Eu joguei bem, pá Aí demorou Aí no dia seguinte Já no... Tipo, no dia seguinte, assim Eu e os moleques com o ZNS Que a maioria era do ZNS Aí, gente, caraca, mano Como é que vai ser, tal? Será que vai ter mais teste? Será que vai ser difícil? Com certeza Tipo, de uns 10 selecionados ali Vai entrar só uns 2, por aí Aí no dia seguinte Ele já mandou mensagem pros moleques Chamou nós pra uma reunião Aí nós fez reunião, tava Aí falou, é isso Vocês querem? Você é da NS? Eu não Você não? Não Eu já era Aí, ó Caraca, então o que aconteceu Com o Bahamas, mano? O velho fuzilou geral Impossível não chorar Com essa história Aí ele tava lá com a garota Pá Na cama Aquele negócio todo Só que aí na hora Que ela tava lá De olho fechadinho Pá Naquele bem bom Ela falou o nome de outro Fechou? Cara, altão Foi, mano E aí? Não, e aí ele parou E aí eu brochei Pinto e cruou Aí eu olhei pra ela Eu falei, o que que você falou? Ela Ah, nada Não, não sei o que Eu falei, mano Você me chamou o nome de outro cara Caralho Aí ela Não, não, não Aí eu levantei Comecei a rir Fingi que tava tudo bem Mas por dentro eu tava morrendo Imagina Você tá lá madeirando E a pessoa fala Vai, Robson A gente falou Caralho, mano Não entendi nada Dessa história, velho Ai, minhas pernas Tá doendo, mano Minha cabeça tá com a veia Da testa direita Pulando Se você É paulista Não assiste esse vídeo Cara, eu sou mineiro Mas agora Eu tô Morando em São Paulo Tá zoando paulista Quando eu bebo um O que que você zoa, paulista? Uma startup Caramba Do nada Caramba, o Sansão Levou o gol, meu Puta que é o pariu Mano, mas é que É assim, mano É que esse aí É o paulista Paulista mesmo Paulista da moca É Paulista da madalena Vida da madalena Chete Não começa a falar nem nada Eu não consigo parar Não consigo parar Aquele paulista Eu fui dentro da paulista, mano Ficando nos botecos, meu Tomando uma... Tony Canaan tá na pole position E um pergamanha por nada, meu Nossa, é esses caras, mano Tony Canaan Até nós mesmo que é paulista Vocês é viciado em Fórmula 1, hein? Quem? Os seis paulistas Eu não gosto não Eu não sou paulista Eu sou paraense É Mas eu não sei Eu sou as gentes Mas eu não sei o que Os paulistas É viciado em Fórmula 1 Não é nada Só fica assim o dia inteiro, mano Alguém fala alguma coisa Eu já falo Não é nada Fui para Londrina Comprar o único GTR RTT4 do Brasil O que é isso? Hum Chave no grupo de mitad caminhão Peça de cura Se você viu bem Skylise Então a qualidade de ar aqui é lousa O tráfego é ruim Mas eu acho que você vai aprender A gostar desse lugar Sim, aqui você tem seu próprio garagem Então você pode construir um carro com o pai Nós construímos o carro? O primeiro carro é melhor ser um Charger, Jack Você quer dizer Skylise? Como eu disse É um carro Mas Skylise? Sim Achei essa música Essa música é muito brava, velho Tem problema não Vou encher de leite Vou mandar É, depois escuto ela Tente não rir Se rir, reinicie o vídeo Bora Sabe rapaziada Estamos ao vivo para mais um Pod de Par Muito feliz Né Mítico? Dia bom hoje, né? O dia da alegria do brasileiro Estamos aqui com ele O nosso convidado ilustríssimo Ele, Nicolas Como é que você tá? Que isso Renatinha? A primeira coisa que o cara fala no programa é isso Tá de noite, né? Bom dia Bom dia Tudo bem com vocês? Ah, vou só rir Você é fã de Água Viva? Ô mano, tipo assim Eu já tomou um choque De Água Viva? Água Viva no queima Queimando A sua tá lá Você já tomou um choque de Água Viva? Tive que mijar e me lembro Como que foi isso? Eu na praia lá achando que eu tava Bangu Calma, caralho Beleza, né pai? De repente só um zuu É tipo um taser Tipo a d'água Você já viu? Já vi não, mano Eu já vi só uma cedona Criança inocente, porra Minha perna paralisou, filho Falei que porra é essa, meu filho Que que tem dentro das águas aqui R, R no vídeo Aí eu saí live E eu vou te falar Alivia Na hora Caralho Mas onde tinha pegado a Água Viva Que te letrou que tô Ah, tava no meio do mar, né? Cê tá ligado E qual local do seu corpo Pegou, caralho Mano, eu não assisti Ou você é lindo Bonito, mano Com o coração Cê lembra dessa parte? Eu não lembro dessa parte Eu não lembro dessa parte aqui Você lembra dessa parte? Viado, qual que é a receita? Bom, então, cara A receita é os produtos Melhor que o produto Zivone Tá ligado? Não entendi Cara, isso não é curto Ficou quieto Ficou me encarando Eu achei que cê ia falar alguma coisa Eu quero saber o que que vai no produto Qual que é a receita mesmo do bagulho Mas eu não posso revelar, né, mano Os segredos Entendeu? Mas você não pode dar umas dicas? A dica É só você acessar lá, mano Meu site, tá ligado? Tem lá no site lá Qual que é o teu site? Rogério, piroca de tamando E a minha mãe tem umas tetas desse tamanho Me parece uma vaca, essa leiteira Sabe aquelas vacas? Sabe aqueles desenhos? Minha mãe tem umas pias Os peis da minha mãe Sem se acabar com o chão Tá, porra Os peis da minha mãe do caralho Eu mamei até os quatro anos e meio Mamava em pé Não, eu mamava em pé, a verdade O quê? Eu mamava em pé Eu sou o único filho Que nasci de parteira Eu não fui no hospital Igual os meus outros irmãos Eu nasci de parteira E eu mamei até os quatro anos Eu mamava de pé, a verdade Caralho Pô, eu chupava os tetas As maminhas da minha mãe Vinha até pra fazer bexiga Pof E voltava Acho que é por causa disso Que meu pai largou de minha mãe Porque eu nasci de parteira E chupava os peitos dela Meu pai deve ter ficado puto comigo Aí, cara E a minha mãe, leite, leite, leite Pra moça, de madrugada Leite Ela queria leite com café E a moça não entendia Aí ela tirou a cabeça Tirou o quê? Pegou os peitos Falou Eu quero leite, caralho Puta que pariu A moça aí entendeu Entendeu E deu leite pra ela Minha mãe é fodida, velho Do caralho Do caralho Não, e ela tirou o sutil O peito da minha mãe Ela Eu quero É verdade Você viu isso É verdade Não, ela não viu Mas a minha mãe contou Eu, eu vi Olha lá Ele viu A minha mãe pegou os peitos É leite Eu quero Minha mãe Aí tem muita coisa do programa Que eu imito a minha mãe Já ia no galo de ouro Já fechava a zona Pra caralho Com 16 anos Tinha um Passat TL Do caralho azul Caralho Pô, Passat Puta vida Por isso que eu gosto de carro antigo Tinha um Passat monstruoso Fera Azul Gastou um dinheiro então A coisa mais gostosa Do mundo é gastar dinheiro Quando você é seu, né É Fiz um monte de merda Mas aí Foi indo, foi indo, foi indo E eu cheguei nessa merda Hoje aqui Tô aqui no Pó de Pá Ele deu uma resumida De alguns anos aí Eu dei uma Não foi? Foi Foi uma boa resumida Ele deu uma resumida Assim pra não ter tempo Deu primeiro jogo Até o Pó de Pá Que merda que foi Não foi? Verdade? Foi foda Foi boa Boa história Essa foi a história do Neto Tem que botar no livro aí Pó Essa história Os sinais O que significa É Eu consegui ler É Consegui ler Pesado Tem várias paradas Eu não estudo muito Meu Deus não fazia isso nunca Mais o necessário Não, isso aí Eu tenho nem capacidade De fazer isso Aqui é um B também Isso aqui ó Se eu chegar na quebrada E fazer isso aqui Não foi se foder O cara vai falar Não Se eu chegar no meio Dos meus amigos Lá da roça E fazer isso aqui O cara vai falar Quer soltar a berdoega É mano Berdoega O botuinho Os caras vão falar Assim comigo Se eu chegar lá Em breve Fazer isso aqui Isso aqui Fio o dedo no cu Cheirando É mano Bote O cara tá bichado O cara não quer saber De nada Os caras vão falar Tá doido né Descrasto Tá viajando Tá andando o cu Tá chorando Bote fé Aí eu falo Slepe 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 O cara vai falar Que desgraçado Sai daqui O desgraçado Vai falar maluco Mano Mix tape da label Aí Eu e o Danz Tá rindo do que? O jeito que você falou Engraçado Não, mas aí Eu e o Danz Pra mim tá maravilhoso isso Chegando bala Vai te incluir também Pra você entrar aqui Na trupe Não Tô demais Eu gosto de assistir Eu tô começando a derreter Mas pô Eu e o Danz Parece que tem um cara Aqui me empurrando Desce Pera aí viado Sai daqui É o Spooky House Você fumou um beck No Mineral né Fumei mano No banco de reserva Ainda deixou uma ponta Falar pro treinador Vê lá E falar Credo Quem é o jogador Mal correndo aqui Alguém deve ter tomado Um Spooky Imagina viado Treinador Vendo um beck Num bagulho Era nóis Aí o segurança Vai embora Vai embora Falei Eu não Tô com o Jong Aí o Jong É nóis mesmo Joga mano Em Minas Gerais Tem condição não E se fosse pra você Ser um vilão Quem você seria Um vilão que já existe Porra Aquele do Harry Potter O Voldemort Porra Aquele sem nariz Não mano Não 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 Porra Aquele lá que eles acham Que ele é um vilão Só que no final Ele é meu grau Doutor Snape Ele mesmo Caramba Mas então Mas aí Ele não é vilão Ah tá Você quer só um vilão É o maldito O maldito Deixa eu pensar Um vilão O maldito Caralho mano O Venom É um vilão O maldito Não é É É Ele é filho da puta Ah mas não quero ele não Ah mano Acho que eu vou ficar Com o Venom O mesmo Como que eu posso Explicar isso Porque Segura Na mão de Deus Mas vai Continua Mano Eu não sei se eu vou te responder O que você tá querendo me dizer Sim Mas vamos lá É Não entendi porra nenhuma Mas moletom Sem cueca é foda Não e aqueles caras que grava tiktok Com short e jogar bola Sem cueca É horrível isso Inadmissível Piroca batendo no nosso queijo No meu queixo Não bateu ainda Ó Manja muito Tipo você Você só manja rola? É O tempo inteiro Eu manjei a sua Assim que eu cheguei Sério? O que que você achou? Achei Tudo bom? Achei que tá escondido Ah eu achei suculento Assim legal Ah obrigado O cara querendo opinião O que que você achou? A minha rola tem que ser aprovada Nesse momento Ah porque Eu fiquei curioso Porque Eu também tô bem curiosa Olha Primeira vez Primeira vez Ele tá vermelho Você tá vendo isso? Eu tô Tô vermelhinho Então Mas tipo Será que Eu posso ser a dona das pirocas Do pó de pá também Só depende de você Ela é direta mano E ela olha na bola do olho Assim ó Eu posso ser dona das pirocas Do pó de pá O que que você tem pra falar nesse momento? É só tipo Tá bom Minha piroca é sua Fica à vontade Obrigada Brasil Acabo de ganhar Uma piroca No pó de pá Minha piroca É uma piroca Boa eu acho Que bom né Ela é uma Parece uma lata De Red Bull De 14 reais Caralho Subiu o voucher Acabou de ganhar Todos os meus seguidores Pulou todo mundo Pra você Caralho Ah tô a dizer Sem querer Ele ganhou uma Faca e não viu Oh você encontrou? Easy Wow Oh that's sick actually LOL you got the knife? No way You got the knife? The fuck? I don't give up I don't know What the fuck? What the fuck? What the fuck? I don't know 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 Aí Virei membro do Flow Senhoras e senhores Põe a mão no chão Senhoras e senhores Ô mano O Dileira é a lenda O Dileira é a lenda Tá tudo brincado Ou só Tá porra Tá uma dash Tem uma flash Meu YouTube tá ficando da hora Meu YouTube tá ficando da hora Eu acho que o mais caro que eu dei foi 2.500 reais O meu foi de mil Qual? O... Vapor Max O celular é meu caralho Toma no cu O que foi? Pessoal não sai do celular Acabei de pegar o celular Ai que susto Não leu o chat Não leu o chat Ela me olhou o celular Eu falei Caralho Tudo bem Não leu o chat Nossa o Igor ficou Uma trincho É não Mas peraí Eu nem disse nada Não leu o chat Não leu o chat